Fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje tem várias novidades, acompanha tudo aí hein, não perde nenhum segundo desse vídeo, mas lembrando, deixa aí seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo. Hoje no servidor brasileiro chegou algumas coisas, só pra gente conferir rapidinho, chegou a loja do desejo, nem formato de web-evento, então ela já tá aqui disponível galera, tem aqui alguns itens pra você escolher, a principal é claro, M1837, explosão de gelo né, explosão de gelo, também temos outras coisas aqui do outro lado, vou escolher a grosa labareda indomável que tem efeito também. E aí está pra você girar, mas amanhã vai chegar uns eventos interessantes, então fica aí pra você saber qual que vai ser, mas ainda não acabou, tem mais uma outra coisa que chegou. Hoje também chegou o pacote Robô Neon, essa semana só tá tendo um evento hein galera, vai ter evento amanhã também como eu falei pra vocês, teve caixa e evento hoje, teve evento ontem também, então tá tendo bastante coisa. E o servidor avançado também galera, já está disponível pra gente fazer o pré-registro, vamos ver aqui tudo certinho galera, por esse banner já dá pra ver algumas coisas né, mas eu tenho outro banner mostrando outras coisas pra vocês, mas vamos primeiro fazer o nosso pré-registro. Se você tá dentro do jogo no site do servidor avançado, provavelmente você já conectou a sua conta, vou lá no site pra vocês verem passo a passo tudo certinho. Tô aqui no site do servidor avançado, e aí você vendo aqui já tem as formas do pré-registro né, tem fazer login com o Facebook ou com o Google, o cronograma a gente já vai ver ele aqui também ó. Hoje dia 25 é o dia de a gente fazer o pré-registro, e vai durar até o dia 1 do 9, dia 1 do 9 é exatamente daqui uma semana, é a próxima quinta-feira, e aí a gente já vai poder baixar o servidor avançado. Aqui embaixo tem algumas informações do servidor avançado, mas como ele sempre vem, a gente já conhece as informações dele né, bora lá, conecta com a sua conta. Logo após você ter conectado com a sua conta do Free Fire, coloque um e-mail aqui, e pronto, seu pré-registro foi feito, e aí você pode baixar já no dia 1, e já poder testar também as novidades. Aqui em cima eu acho que tem o código, é isso mesmo, acho que eu vou tá tampando ele, mas se você fazer seu pré-registro, você também tem o seu código, então corre lá fazer o seu pré-registro no servidor avançado. O que temos de novidade até agora para o servidor avançado? Temos aí essas informações galera, que o servidor da Indonésia divulgou né, igual o servidor brasileiro divulgou com esse novo cachorro né, vou começar por ele, porque é uma, é a coisa que mais se destacou entre todos esses itens, que, eu não sei se ele é robótico, ou se ele é um cachorro assim, um lobo né, eu acho que é mais pra um lobo, então ficou muito top hein galera. A gente já tem um cachorro no Free Fire, não, a gente tem alguns né, a gente tem aquele cachorro mecânico, que ele é meio fofinho né, o Shiba também, e esse aqui que deixou de ser fofo né, e ficou, nossa mas ficou muito top hein galera, muito top mesmo. Aí a gente também tem um personagem misterioso, infelizmente a gente não sabe o que vai ser esse personagem, pode ser que seja um personagem de parceria né, já que é um personagem misterioso, ou simplesmente, a Garena não quis mostrar, mas geralmente tá tendo aí personagens de parceria no jogo, então, pode ser que seja aí uma parceria. Aí do lado a gente tem um tipo de granada, não sei dizer pra vocês o que que é essa granada, mas ela é verde né, pode ser que seja, sei lá, uma granada tóxica, uma granada, sei lá, que sai um outro tipo de fumaça né, eu não sei galera, pode ser alguma coisa a ver com isso, ou uma coisa totalmente diferente do que eu tô pensando. E já comento o que você acha que é também, e além disso chegou uma nova arma né, Essa nova arma, se eu não me engano, eu acho que eu já vi ela em algum lugar no Free Fire, não sei se a Garena já tinha comentado, já tinha deixado os arquivos do jogo ela alguma vez, mas dessa vez ela tá confirmada pra estar no servidor avançado também. E eu não sei se ela é uma arma já criada pelo jogo, ou se ela existe né, porque ela tá meio que parecendo uma arma tecnológica, mas se você já viu uma arma parecida com essa, também já comenta. E essas daí são as primeiras novidades que a gente tem do servidor avançado. Em breve, nos próximos dias, até o dia do servidor avançado chegar, vai ter mais coisas. E agora sim a gente tem banner dos próximos eventos, tá muito top galera. Vamos começar pela recarga. Olha aí a recarga que vai tá chegando amanhã pra gente. Recarga coleção top. Com um diamante você vai tá pegando a granada top frifas, com 300 diamantes a moto agentes dourados, e com 500 diamantes a parede de gel. Então tá muito top, eu achei que eles iam trazer, sei lá, cada item em algum evento diferente. Ou só o gelo que eu achei, o gelo já tava confirmado pra recarga. Achei que só estaria o gelo assim, mas colocaram os 3 itens. Ficou muito top, então tá valendo muito a pena essa recarga. Até porque esses 3 itens estão muito legais. A galera ainda não fez item qualquer aí pro top criminal, porque ficou muito top. Mas também, galera, amanhã vai tá chegando, é claro, o top criminal vermelho e o top frifas, né? O novo conjunto do top criminal. Além de tá chegando também o novo emote. Na verdade eu já esperava por isso, até porque a maioria dos servidores, não todos, mas a maioria tava trazendo o top criminal vermelho, o top criminal neon juntos e com o emote também. Mas galera, o legal é que não é só o servidor brasileiro que vai fazer isso, mas o servidor latã também. Então os dois servidores vão fazer exatamente o mesmo evento, tá? Então realmente é o torre de tokens, é o que eu tinha dado de possibilidade pra vocês, né? Ou seria a royale especial ou um torre de tokens. Então realmente foi o torre de tokens. Mas continuando, galera, ainda não acabou. A gente também já tem confirmação da loja misteriosa. Amanhã vai tá chegando a loja misteriosa do Justin Bieber, né? A loja do Biebs. Eu achei que realmente não ia tá mais chegando o conjunto, né? Eu já tinha falado pra vocês. O conjunto do Justin Bieber ia tá na loja misteriosa. Só que depois eu achei que não estaria mais por causa das skins do aniversário. Mas sim, vai estar sim, galera. Olha aí o banner. Loja misteriosa, até 90% de desconto. Vai durar até o dia 27... Não, do dia 27, no caso, até o dia 2. Vai durar aí uma semana. Vai ter o conjunto masculino do aniversário. Pelo que tá dizendo no banner, vai ter só esse conjunto masculino. Pode ser que o feminino esteja lá dentro também. Mas o que tá confirmado é esse masculino. E também a versão sem tatuagem pode ser usada em todos os personagens. Então eles já tão avisando aí que o conjunto do Justin Bieber pode ser usado em todos os personagens sem a tatuagem, né? Lá no conjunto, como vocês podem ver, tem uma jaqueta com a tatuagem e uma sem. Então a com, é claro, vai ser só no personagem Justin Bieber. Que eu acho que é até as tatuagens mesmo que ele tem. E aí a sem tatuagem vai ser pros outros personagens. Mas tá muito top essa roupa. E ela é unissex. Como eu disse pra vocês, a loja do Cubo Mágico ia ser atualizada. Mas eu não esperava que viriam até skins que não eram do Diamante Royale, galera. Muitas das skins aqui, pelo que a gente já viu no banner, não era do Diamante Royale. Vai tá na loja do Cubo Mágico. Mas, como eu disse pra vocês, é por tempo limitado. Como vocês podem ver, vai durar do dia 27 até o dia 29. Depois disso, provavelmente vão ser removidas da loja do Cubo. Mas a gente vai ter um Cubo Grátis pra pegar essas skins também. Do dia 27 até o dia 28 a gente pega o Cubo Grátis. E aí até o dia 29 a gente troca por essas skins. Vou mostrar todas elas pra vocês. Só pra vocês verem aí que tão muito tops. Começando a mostrar as skins pra vocês. Tem o conjunto Caçadora de Dragões e o Caçador de Dragões. Eu acho que eu não tinha colocado essa skin na possibilidade pra vocês. Mas eu acho que a Caçadora de Dragões veio no Diamante Royale, não é? Eu acho que eu pulei, devo ter pulado algum. Mas eu acho que ela já veio no Diamante Royale. Já ele, eu acho que não tinha vindo, galera. Ele tinha vindo em algum outro web event, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, galera. Ele vai tá lá dentro da loja do Cubo Mágico. Eu achei muito top. A Garena tá colocando as mesmas skins que não eram do Cubo, do Diamante Royale lá. Tá muito top. Mas ainda não acabou. Tem outras skins. Temos os conjuntos Arpista do Vale e o Bardo do Vale, galera. Olha aí como que estão as skins. Elas são muito tops também, essas skins. Eu tô muito feliz porque agora a gente vai ter opção pra poder tá trocando no Cubo Mágico, né? A gente não tinha nada e agora a gente tem muitas opções, né? Muito legal. O Bardo do Vale é a mesma coisa como eu tinha falado do outro conjunto. Ele não veio no Diamante Royale. E vai tá muito top. Nossa, gostei, galera. Gostei aí do que a Garena fez. Eu acho que eles não vão fazer isso nunca mais, né? Só por causa do aniversário. Eu acho que eles tão fazendo isso. Mas, ó. Mais uma lembrando vocês novamente. É por tempo limitado. Mas ainda não acabou também. Temos aí o conjunto Doutora Sanguinária e o Doutor Sangrento. Lembrando a vocês que a Doutora Sanguinária, ela já tá no Cubo Mágico, tá? A Garena colocou ela no banner, mas ela já tá no Cubo Mágico pra você tá coletando agora. Então é bem provável que eles vão tá removendo ela também depois do dia 29, né? Porque eu acho que eles não perceberam que ela já tava lá. E aí eles vão tá tirando ela no dia 29. Já tenho até quase certeza. Mas olha aí o Doutor Sangrento. Eu acho que vai ser essa que eu vou tá pegando, hein, galera? Muito top, hein? Eu acho que vai ser essa mesmo que eu vou tá pegando. Comenta aí qual que você vai querer pegar, inclusive, né? Porque agora que a gente tem a opção, eu acho que eu tenho um Cubo. E ainda vai dar pra pegar esse outro Cubo no dia do aniversário, né? Então acho que eu vou ter dois Cubos. Então vou trocar aí por duas skins aí. Não sei qual ainda vou trocar. Mas aí a gente também tem o conjunto Donnie e Darko, né? Então olha aí os conjuntos Donnie e Darko, galera. Eles são mais recentes, né? Esses aí acho que são os mais recentes aí até o momento. Porque eles vieram na Páscoa recentemente. Ela veio no Diamante Royale. Ele eu acho que veio... Não lembro onde ele tinha vindo, hein, galera? Eu acho que foi naquele evento lá do Chefão. Não foi? Não, não foi isso. Foi um evento aí, galera. Um web-evento. Não lembro qual que ele tinha vindo. Mas ele vai tá disponível também aí na loja do Cubo Mágico. E essas são as skins. Mas além, pelo que eu vi aqui, além das skins de personagem nesse banner, né? Parece que a gente vai tá podendo também trocar ou por Pedra da Evolução ou por Projeto da Incubadora. Mas eu acho que não vale a pena você trocar um Cubo Mágico por isso, né? Só se for, sei lá, 10 pedras. Aí sim dá pra trocar um Cubo Mágico. Mas se você for lá e trocar por uma pedra, eu acho que não vale a pena, né? Então vale a pena você trocar pelos conjuntos. Pense nisso, tá? Mas o vídeo ficou um pouco longo dessa vez, né? Espero que vocês tenham gostado aí das novidades. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.